Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vaga de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. A IBR Engenharia está com vaga de estágio na área de desenvolvimento de realidade aumentada para atuar em Florianópolis, Santa Catarina. Buscam profissionais com conhecimento em modelagem, texturização e iluminação, preferencialmente em 3DS Max. Nessa vaga, você fará parte de produção de aplicativos de realidade aumentada, realidade virtual, gamificação em geral de projetos reais de engenharia e arquitetura. Para entrar em contato com a empresa, confira o e-mail na descrição. A Heroes for Heroes Studio está com vaga de programador para atuar de maneira remota. Buscam um profissional para desenvolver um RPG em terceira pessoa para computador em uma equipe voluntária com outros profissionais, focando a busca de investimento para a remuneração do projeto. O estúdio Taps Games está com duas vagas para atuar em São Paulo, capital. Game Artist 2 Nessa vaga, o profissional será responsável por criar concept art e mockups por meio de interações rápidas com outros artistas para definir o estilo visual e visão do jogo. Produzir ilustrações, animações e efeitos visuais próprios para uso em jogos. Acompanhar a produção de forma crítica e propositiva, interagindo com game designers, programadores, produtores e todas as partes envolvidas no projeto e outras atividades relacionadas. Sales Representative Development Buscam um profissional para realizar o atendimento e triagem inicial, elaborar o briefing do cliente, elaborar a proposta comercial inicial, fazer o follow-up das propostas e fazer pesquisa de tendências e concorrentes. A Akiris está com duas vagas para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Senior Game Designer Buscam uma pessoa para projetar e combater o balançamento de sistemas em um jogo 3D e de sistemas que servirão de base para a criação de puzzles e fazer o designer de nível para cada ação e aventura em 3D usando ferramentas proprietárias. Lead Concept Artist Procura um artista conceitual, talentoso e motivado, com experiência em ilustração, desenvolvimento de personagens e ambientes, extremamente criativo e capaz de desenvolver ideias colaborativas com os membros da equipe de arte. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do VagasBR, que são os nossos parceiros, e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!